Senhoras e senhores, este momento, a luz da palavra, o ministro do Estado de Minas e Energia, a República Reservativa do Brasil, o senhor Fernando Coelho. Senhoras e senhores, é um prazer e uma honra estar hoje aqui no Palácio do Brasil. Senhoras e senhores, este momento tão significativo da nossa agenda internacional. Hoje nós damos um passo importante para manter o Brasil no contexto maior das grandes discussões e ações de novas energias renováveis, da eficiência energética, do uso racional da segurança energética e dos envolvimentos sustentáveis. O Brasil já vem muito discutindo, participando, colaborando e, acima de tudo, aprendendo as oportunidades que têm tido dos técnicos governamentais, de participar dos colos, dos internados, junto à agência. E agora, hoje, patindando, esse ingresso formal. Eu não tenho a menor dúvida que vai contribuir muito para o muito que nós já temos aqui acumulado em conhecimento, nas energias renováveis, principalmente em energia hídrica, nos que diz respeito ao nosso conhecimento e o pioneirismo na produção dos biocombustíveis, mas poder estar presente com a qualidade dos debates que têm os fóruns do qual a agência organiza, de poder ter acesso aos estudos, de poder mandar os nossos técnicos para capacitações e conhecer as experiências de outros países, vai fazer com que a gente acelere ainda mais a busca do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento, para que a gente possa manter o Brasil sempre na liderança. Na questão dos biocombustíveis, para que a gente possa incrementar as nossas outras matrizes, aproveitando as nossas oportunidades e potencialidades, mas mantendo sempre o nosso protagonismo de ser um dos países que têm o maior percentual da sua matriz energética concentrada em energias renováveis. Aula que é muito cara para o povo brasileiro, é muito cara para o país, e nós não vamos desviar disso nenhum mundo. Por isso, me recebendo aqui, agradecer a deferência do ministro Aluís Munch, o poder estar nos recebendo aqui, essa manhã tarde, em Brasil, no Palácio de Itamaraty, como tem de ser, porque esse ato de hoje é fundamental, como eu disse, para o futuro dessas discussões e, acima de tudo, para que o que o Brasil faz, fez e fará, no âmbito energético, ele possa ser dividido e compartilhado com todo mundo. E a gente tem, sim, muito o que aprender, mas o Brasil também tem muito o que mostrar e muito ao que ensinar. Por isso, eu estou particularmente tocado, ter sido na nossa gestão, na gestão do presidente Temer, que tem feito um esforço enorme de abrir o Brasil, de recolocar o Brasil de novo em contato com o mundo moderno, que a gente celebra esse momento de hoje, que, sem dúvida nenhuma, ficará marcada para toda a história. Ministro Aluísio, obrigado pelas oportunidades. E ao meu amigo Fatimiro, obrigado também pelo convite, pelas oportunidades, pelas discussões e das conversas, na certeza que esse é o primeiro passo para muitos outros, que o país ainda dará ao lado da agência. Muito obrigado e parabéns. E o senhor bem, para uso da palavra diretor executivo da Agencia Internacional de Energia, senhor Fatimiro Albuquerque. Agencia Internacional de Energia, senhor Fatimiro Albuquerque. Obrigado, Presidente de Filipe, Ambassadores, EstimED Parlementares, Members of the diplomatic corps, I am delighted to be in Brazil For this very special occasion Which marks a historic step For the IEA, Internacional Energy Agency And also for global energy governments It is hard To overstate Brazil's Importance in global Energy scene A continental-sized power, Brasil é o mundo's 5º-largest país e o 7º-leadinho de energia consumidor. Em clean energy, Brasil é um dos mais cleanest eletrônico mixers do mundo, principalmente por causa do determinado de desenvolvimento de hydropower. Brasil's expertise in managing the complex hydropower plants of the Amazon Cascade is unique worldwide. It is not very well normal in the world, but on the regulatory side, Brasil has pioneered the use of auctions for the long-term contracts for renewable energy. This has become a model which is now successfully applied as the best practice across the world. Brasil's track record in reaching exemplary levels of electrification for all its citizens has been cited and quoted internationally as best practice. But perhaps, Brasil's most outstanding feat recently has been, it is remarkable, shift from a net oil importer to net oil exporter in a very short period of time. Since the IEA statistics began in the early 1970s, Brasil has been always a net oil importer. However, according to the latest IEA data, which is available as of last week, I am pleased to confirm today that in the year 2017, this very year, Brazil will, for the very first time, achieve the established the status of being a net oil exporter now. as such, Brazil is the first country in the world in the recent history to change its destiny in this way, moving from an oil importer to an oil exporter and achieve such a result. This success story has been built around two major pillars which demonstrate which is very important for the IEA. That is, government policies do matter. Government policies do matter. What are these two important policies brought Brazil to such a successful achievement? First, in the past decade, Brazil's oil production has increased more than 50%, mainly as a result of strategic decisions to develop the upstream sector and invest in this deep water oil resources. Here, I would actually congratulate Brazil on the highly successful press-up bid round last week which will bring tens of billions of US dollars in investments to Brazil. Recent reforms have made Brazil more attractive for such large-scale investment. Congratulations, Mr. Minister. New dynamism in the press-up will contribute to kick-start a new development cycle in Brazil and establish Brazil as a major exporter. We expect by the year 2022, five years of time, Brazil will be exporting about one million per day. this is the first pillar of the success story of being a net oil export. The second pillar is the well-known biofuel program including a strong RAD. This has helped the oil demand growth in a modest way, keep it controlled on the oil demand growth, substituting oil. and Brazil's biofuel leadership is now helping promote this important source of low-carbon energy around the world. Biofutures program is an excellent program and IEA is proud to be associated to contribute to this program. Taking all these success stories shows that long-term Brazilian government policies are now paying off. Those policies did matter, do matter and will matter and those policies will serve as inspiration to other countries around the world. Finally, Excellencies, a bit on the International Energy Agency. We are welcoming Brazil today into the IEA family as it is a very important step for us. I took over as executive director of the IEA in the year 2015 with a clear vision to modern analysis the IEA based on three strategic pillars. Number one, as I told the two ministers a few minutes ago, we opened the doors of the IEA to emerging world. Number two, we broadened our energy security concept beyond oil to gas and electricity security. And number three, turned the IEA into a global clean energy hub including energy efficiency. and Brazil is key to advance along all these three strategic pillars. Now, in terms of opening the doors with Brazil joining the IEA family today, as an associate member after China, India, Indonesia, Morocco, Singapore, Thailand, altogether, IEA family today covers about 72% of the global energy consumption which was only 40% two years ago. Therefore, this is a very important step for the IEA. For these reasons, Minister Nunes, Fedele Filho, Minister Coelho, Fedele Filho, Your Excellencies and distinguished guests, I am very proud to join the announced Brazil Association with the IEA today. The work program 2017-19 which I will sign with Minister Coelho shortly reflects very well the potential of our bilateral cooperation and Brazil's unique contribution to global energy debates. As a lifelong football fan, I'm a big football fan, I cannot resist also making a reference to another area in which Brazil excels. I was very much impressed by the recent impressive victories in third cup qualifiers. I hope that in implementing our joint work program we can be as effective that team under your coach Tite who began his tenure with four goals he said. Excellence, democratization, modernity, and transparency. These are the very sentiments we very much agree with at the International Energy Agency. I would like to thank Minister Coelho for his strong leadership in driving the IEA pressure relationship. Thanks also for the Deputy Minister Pedro as well as Dr. Barroso President of EPA for the excellent work with us over the past year. I would also like to acknowledge Minister Moulez Ferrer Filho for his great support to the initiative and Ambassadors Marcondes and Ambassadors Campos in Paris for their key engagement in coordinating the association consultation over the past months. This international tie we are joining as subject today will be a major step forward in our excellent relationship. I believe it will also allow the expertise and experience of Brazil to be shared worldwide. Thank you very much and once again welcome to the IEM family. Thank you Presidente. In this moment, para uso da palavra ao Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, o senhor Aloysio Mouros Ferreira. Senhoras, senhores, meus amigos, colegas, o ministro Fernando Tocchi, progredor executivo da PSS Internacional de Energía, colegas do Ministério, os nossos tratadores, o ministro do problemático. É um grande prazer participarmos desta cerimônia. Nós hoje vamos assinar um mato de associação formal do Brasil com a Agência Internacional de Energía. Em consequência disso, já hoje firmaremos um programa de trabalho de colaboração entre o Brasil e a agência. Uma colaboração que, aliás, já tem um governo. a Agência Internacional de Energia trabalhou muito proximamente a nós em várias ocasiões, inclusive na época de memorar a Corpo do Paris do Rio. Tem uma colaboração cotidiana conosco em troca de experiências, treinamento. Nós somos, nós figuramos no World Energy Albuquerque, que é uma comunicação que é a referência mundial na matéria de economia, e tanto Albuquerque, além de se desenvolver no governo. Mas hoje é, para nós particularmente importante esse dia, porque nós hoje formalizamos este ingresso no que o secretário chamou de família, e isso significa o reconhecimento por parte da Agência Internacional de Energia da extraordinária importância que o Brasil tem no contexto energético mundial. O Brasil é uma grande potência energética e é também uma grande referência em matéria de sustentabilidade. Por outro lado, a Agência Internacional de Energia, porque para nós é uma plataforma importantíssima para troca de experiências, para conhecer as boas práticas que se fazem em outros países, para publicarmos também as nossas experiências, para divulgarmos os nossos resultados, para ter dado o nosso pessoal, um ano que é uma comodação que seguramente dará muitos bons resultados no futuro. essa agenda, meus amigos, ela se deve à atuação conjunta, ao trabalho conjunto do lado brasileiro, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das Nações Exteriores. Eu sou um fã incondicional do ministro Fernando do Rio de Janeiro. É um extraordinário político do nosso país. A sua competência é conhecida por todos nós. é um interlocutor altamente qualificado do Brasil, do setor energético brasileiro como os setores energétricos de outros países e montou como uma equipe de trabalho, não só no seu gabinete, mas nas empresas, os coordenados de primeiríssima qualidade. mas essa também é uma agenda do Itamaraty, porque um dos principais atributos da presença internacional do Itamaraty é exatamente o fato de sermos uma grande potência energética e uma grande referência em matéria de sustentabilidade. Nós fomos, como todos sabem, protagonistas nos acordos de Paris. Nós fomos pioneiros na internalização das normas que deram esse acordo. E somos, em todos os momentos, nós reafirmamos a importância desses acordos no momento em que eles estão sob ataque. Para nós, a implementação dos acordos de Paris é uma exigência da unidade. Não podemos sugerter esta agenda que é a agenda da humanidade a conjunturas políticas variáveis nos diferentes países. Eles são todos que são compromissos sérios, que foram assumidos depois de muita meditação e que, de nosso lado, entre a imensa maioria dos países comunitários da rua, é algo que precisa ficar, que precisa se desenvolver e ser implementado com lealdade e consequência. Nós fomos também, participamos muito ativamente da COP22, onde lançamos a plataforma e realizando ainda recentemente, há duas semanas atrás, em São Paulo, uma reunião onde recebemos a presença de um grupo muito maior de países do que aqueles que haviam participado na COP22. Estamos engajados na realização da COP23, porque temos recados importantes a dar sobre o biocombustível. Eu penso que o futuro, que as questões energéticas não podem estar submetidas a falsos dilemas. Não é um cabo elétrico ou um cabo de comida ou uma coisa da produção. Não é alimentos, se produzem alimentos ou se produzem energia. Ou se tem água para beber ou água para produzir energia. é possível, se necessário, fazer tudo ao mesmo tempo como nós fazemos no Brasil. Assim como nós voltamos agora ao jogo da produção de petróleo e gás. Depois de três, quatro anos de interrupção dos leisões do pré-sal, fizemos um leisão altamente exitoso e somos capazes de fazer ao mesmo tempo isso e estamos desenvolvendo o etanol de uma nova geração, com muito mais produtividade e descobrindo novas formas de produção de energia a partir da biomassa. Como são coisas que nós podemos e devemos fazer ao mesmo tempo, conjuntamente, para que os resultados em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, em termos de segurança energética, em termos de bondicidade de tarifas, sejam avançados. todos, meus amigos, que esse é um dia importante para nós, eu quero, mais uma vez, dizer a alegria que temos em crescimento aqui, no dia de hoje, para celebrarmos uma parceria, que, para nós, é uma parceria histórica. Muito obrigado. Neste momento, o Ministro de Estado de Minas e Energia e o Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia assinam Programa de Trabalho Conjunto 2017-2019 entre o Ministério de Minas e Energia e a Agência Internacional de Minas e Energia e a Agência Internacional e a Agência Internacional Está encerrada esta cerimônia.